Ei, amigo, é tão bom te encontrar outra vez Ei, amigo, tantos sonhos a gente já fez Mesmo longe esse meu pensamento Traz você sempre em meu sentimento No meu coração Ei, amiga, já faz tempo esta nossa união Ei, amiga, é tão bom segurar tua mão Quando a gente se vê no caminho Pra você sempre encontro um cantinho No meu coração Me faz tão bem Como é bom ter um amigo Faz tão bem Como é bom estar contigo Ter alguém Com quem ter que dividir Nossa emoção Me faz tão bem Tudo é lindo e nosso encontro Faz tão bem Com você eu sempre conto E você vem Pra trazer mais alegria ao coração Juntos de novo Temos o sonho Temos a força Tudo com vida Temos a vida E o que vale é viver Esses momentos No meu coração Juntos de novo Temos o sonho Temos o sonho Temos o sonho Temos o sonho Temos a força Temos a força Tudo com vida Temos a vida Temos a vida Temos a vida E o que vale é viver Nossa união Me faz tão bem Como é bom ter um amigo Faz tão bem Como é bom estar contigo Ter alguém Com quem ter que dividir Nossa emoção Me faz tão bem Tudo é lindo e nosso encontro Faz tão bem Com você eu sempre conto E você vem Pra trazer mais alegria ao coração Juntos de novo Temos um sonho Temos a força Tudo com vida Temos a vida E o que vale é viver Esses momentos Juntos de novo Temos um sonho Temos a força Tudo com vida Temos a vida E o que vale é viver Nossa união Temos um sonho 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 Temos um sonho